E o vídeo de hoje é caldinho de mandioca. Gente, fala sério, quem aí não gosta de caldo de mandioca? Muito bom, não é? Então papel e caneta na mão e vamos agora ao passo a passo. Começo descascando 500 gramas de mandioca. Depois de descascadas e lavadas, vou colocar para cozinhar com um pouquinho de sal. Em uma panela, vou colocar 3 gomos de calabresa e um fio de azeite. Pode ser qualquer óleo também. Vou mexer até ficar bem douradinho. Vou acrescentar uma cebola grande picada. Os dentes de alho amassados e vou mexer mais um pouco. O liquidificador, vou colocar aquelas mandiocas que já havia cozinhado e vou bater para triturá-las até formar esse caldo homogêneo. Agora vou despejar juntamente com a calabresa. Gente, essa é uma receita mais simples, mas você pode colocar bacon, frango, desfiado, carne. Fica do gosto de vocês, ok? Coloquei também 2 cubos de carne, mas aí eu esqueci de filmar para ficar com aquele gostinho de carne bem saborosa. Tá, ali deixei também algumas mandioquinhas sem triturar, só para dar essa... Na hora que morder você sentir a mandioca. E está pronto esse caldinho. Espero que tenham gostado. Um super beijo e até mais! Um super beijo e até mais! Um super beijo e até mais!